Mais uma receitinha boa que eu trago pra vocês hoje, gente. Resolvi fazer cachorro-quente aqui em casa hoje. E quando eu faço, é bem difícil fazer, mas quando eu faço cachorro-quente eu gosto de fazer meu próprio pão. Porque eu não gosto tanto de comprar pão de supermercado ou em padaria. Então eu trouxe hoje pra vocês uma receitinha bem fácil de fazer, com poucos ingredientes, com apenas meio quilo de farinha. Eu consegui fazer 10 pães pra hot dog e ficam tão bons quanto aqueles pães profissionais da padaria. Fica bem fofinho, amassar super leve, vale muito a pena fazer. E eu amo fazer pão, apesar de ser uma massa sovada, ela não dá muito trabalho. É uma massa que fica bem macia, bem fácil de trabalhar. Vale muito a pena vocês experimentarem, gente. Me sigam no Instagram, se quiserem reproduzir essa receita, me marquem lá que eu amo ver as receitinhas que vocês fazem. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as quantidades dos ingredientes que eu usei e o meu Instagram pra vocês me seguirem, tá? Então assistam o vídeo até o final. Se não se inscreveu ainda, se inscrevam, curta, compartilhe, comente que eu adoro responder as mensagens de vocês. Então, vamos pra receitinha. Vou começar pela esponja. Eu gosto de fazer essa esponja, porque ela dá um melhor resultado no meu pão. Fica mais macio, mais fofinho e cresce mais. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. 3 colheres de açúcar. Leite morno. E água morna. 150 ml de cada. Vou misturar bem esses ingredientes. Tampar minha vasilha e deixar descansando por 10 minutos. Minha esponja já descansou de 10 minutos. Aqui eu tenho farinha de trigo. Separei aqui 500 gramas por enquanto, mas provavelmente eu vou usar um pouco mais. Tenho meia colher de sal. Meia colher de chá, tá gente? Uma colher de margarina. Tô usando margarina com sal. Pode ser manteiga também. E aí eu vou misturar. Acrescento a minha misturinha da esponja. E misturo mais um pouco. Você vai misturando e vai acrescentando um pouco mais de farinha, se precisar. Até que a massa fique em ponto de sovar. E aí você joga na sua bancada e começa a sovar a sua massa. Solvei a minha massa por 10 minutos. E só acrescentei mais 50 gramas de farinha, gente. Então eu usei 550 gramas de farinha nessa massa, tá? E ela vai render bastante. Agora eu vou deixar ela descansando por uns 30 minutos. Porque hoje aqui tá frio. Hoje aqui em casa tá frio. Então ela vai demorar um pouco mais pra crescer. Eu vou colocar no meu forno desligado. Que é o lugar mais quentinho que tem. Mais abafado que tem. E uma dica muito boa pra ajudar a sua massa a crescer mais rápido em dias frios. É esquente um pouco de água. E coloque embaixo da grade do seu forno, tá? E aí você coloca a sua massa lá dentro. Não se esqueça que é com o forno desligado. E aí ela vai crescer mais rápido. A minha massa já descansou. Ficou descansando por 40 minutos. Olha como tá linda, gente. Cresceu bastante. Agora eu vou abrir e cortar pra poder modelar os meus pãezinhos. O tamanho dos seus pães vai depender de como vocês gostam do seu cachorro quente. Se é com pouco recheio, com muito. Se é um hot dogão, sabe? Grandão, um pequeno. Eu vou fazer uns pãezinhos de 100 gramas cada. Ele não vai ficar tão pequeno. Porque eu também não vou colocar pouco recheio. Eu gosto do hot dog com bastante recheio. Então eu vou cortar minha massa e pesar. E deixar cada pãezinho, cada pãozinho com 100 gramas. Já abri minha massa. Esse daqui vai ser meu primeiro pãozinho. Vou mostrar pra vocês como eu vou enrolar. E na hora de abrir, vocês não deixam a massa muito comprida, sabe? Não deixam com pontas. Senão vai ficar com muitas dobrinhas o seu pão. E agora a gente vai enrolando. E vai apertando. Não deixa ficar muito frouxo o seu pãozinho na hora de enrolar. E vai enrolando. E no final, a gente prende todas essas pontinhas. Coloca pra dentro. Pra que ele não fique com dobrinhas. E pra que ele fique mais arredondado. Com as pontas mais arredondadas. Na hora de pôr na forma, essa dobrinha deixe sempre pra baixo, tá gente? Porque se não, na hora que assar, se vocês colocam pra cima, na hora que o pão assar, a dobrinha abre. E o seu pão não vai ficar bonito. Pronto. Assim vai ser o meu primeiro pãozinho. Já vou colocar na minha forma. E agora eu vou abrir todos os outros. Já modelei todos os meus pãezinhos. Aqui nessa forma eu deixei só oito. Porque eles vão crescer. E é importante que vocês deixem o espaço pra que eles cresçam e não grudem demais um no outro, tá? Agora eu vou cobrir e deixar descansando por mais uns 30 minutos. Já cresceram bastante. Já tá pronto pra ir pro forno. Mesmo deixando aquele espaço entre eles, eles ainda vão grudar depois de assado. Olha. Crescendo bastante. E agora, pra deixar os meus pães com a cor bem mais bonita, apesar de não ter ovo na massa, vou pincelar esses pães com um pouco de gema. Uma gema peneirada com um pouquinho de água. Que é opcional, tá gente? Se você quiser a massa totalmente sem ovo, então não precisa pincelar. É porque eu gosto da cor que fica depois de assado, quando a gente pincela com gema os pães. E aí, vou pincelar todos e vou levar pra assar, que meu forno já tá aquecendo. E aí, vou pincelar. Depois de 35 minutinhos no forno A 200 graus Os meus pães já assaram Estão bem quentes ainda Gente, olha como cresceram Ficaram enormes esses pães Olha o tamanho E ficaram super fofinhos Olha, bem macio Bem leve Agora é só montar seu cachorro quente Com os recheios da sua preferência Olha que delícia ficou esse pão Uma delícia, né? Ficaram lindos Espero que tenham gostado dessa receitinha Porque é bem fácil e prática De você fazer seu próprio pão Pra hot dog em casa Bem facinho, simples e bem saboroso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!